No quadro Viver Bem de hoje o assunto é cirurgia plástica. No Brasil a cada ano a busca por procedimentos estéticos aumenta. Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica apontam que o Brasil está em segundo lugar no ranking de países que mais realiza cirurgias plásticas perde apenas para os Estados Unidos. No que se refere a cirurgias no rosto ocupa o primeiro lugar mundial. Dados que confirmam homens e mulheres desejam se sentir mais bonitos e mais felizes com a sua aparência. Sobre esse assunto eu converso com o médico cirurgião plástico Ricardo Detoni. Boa noite doutor, muito obrigada pela presença. Obrigado a você, boa noite Carol. Prazer de estar aqui de novo. Doutor, quando a gente fala em cirurgia plástica, o número de procedimentos disponíveis é grande, tanto em cirurgias no rosto quanto no corpo. Mas mesmo com tantas possibilidades, quais são os procedimentos mais buscados ou mais pedidos hoje no consultório? Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, como você mesmo falou, os procedimentos mais buscados são, em primeiro lugar, lipoaspiração e prótese de mama. A prótese de mama pode ser com, só colocando a prótese de mama, fazendo a mama platida de aumento ou fazendo a mastopexia com prótese, que é colocando a prótese e retirando o excesso de pele quando a mama é caída. A lipoaspiração, que pode ser também associada com, junto com a mama também ou com a abdominoplastia, que é a retirada do excesso de pele do abdômen. Geralmente mulheres depois que tiveram filhos ou tiveram grande perda de peso. E que vem em terceiro lugar. Depois vem também rinoplastia, que também é bem buscada, e blefaroplastia, que é a cirurgia de retirada de pele da pálpebra. Doutora, a cirurgia plástica, como a gente estava falando aqui, é o desejo de muitos. Mas eu gostaria de saber se existem critérios para que a cirurgia seja realizada. Existe idade mínima, condição de saúde do paciente. Há uma avaliação prévia que o cirurgião plástico realiza, justamente para indicar qual o melhor procedimento para esse paciente? Sim, isso tudo é discutido na consulta médica. Por isso que a gente fala que tem idade mínima para fazer cada procedimento. Por exemplo, fissura lábio palatal, lábio leporino, já é feita nos primeiros meses de vida. Otoplastia, que é a cirurgia plástica das orelhas, devido ao fato da orelha já estar mais ou menos no mesmo tamanho que ela vai ficar para o resto da vida, já é indicado fazer a partir dos sete anos. Até para evitar bullying na escola e traumas psicológicos. Já a cirurgia de mama ou corporal, propriamente dita, é indicado geralmente depois que há o completo desenvolvimento da mulher ou do homem. Geralmente a partir dos dezesseis anos de idade. E as outras cirurgias, plefaroplastia, geralmente são indicadas um pouco mais, com mais idade, porque já é a queda da pele e da pálpebra. Então depende de cada caso, sempre uma avaliação. É muito importante a gente falar aqui sobre a procura por um médico qualificado é habilitado para a realização do procedimento. Como, doutor, que o paciente pode saber se o profissional que ele está buscando é habilitado para a realização de cirurgias plásticas? Carol, a sociedade brasileira de cirurgia plástica, que é o órgão de classe da cirurgia plástica no Brasil, o principal órgão de classe, orienta, sugere fazer cirurgias plásticas com cirurgiões plásticos. Mas nada impede de outras especialidades também realizarem cirurgias estéticas. O que não pode é algum médico se denominar cirurgião plástica, sendo que não tem a especialidade. Ele pode até fazer qualquer tipo de cirurgia, mas não pode se denominar cirurgião plástica. O que não pode também é, por exemplo, um recém-egresso de uma faculdade de medicina começar já a sair fazendo cirurgias estéticas. Tem que ter pelo menos uma qualificação em alguma das áreas, alguma das especialidades médicas ligadas à área da estética. Por isso que é muito importante também buscar e conversar com pessoas que já realizaram procedimentos, procurar aí na sociedade brasileira, no site, se existe o registro desse profissional. Tudo isso auxilia na hora da escolha da pessoa qualificada para o procedimento. Exatamente. A indicação, a gente fala que o boca a boca, é o principal marketing, porque se alguém faz, dá certo, gostou, está feliz, vai indicar para outra pessoa e essa pessoa já tem uma referência de alguém que fez e deu certo. No quadro Viver Bem de hoje, nós falamos sobre cirurgia plástica, mas antes de encerrar, eu até quero aproveitar aqui para pedir para o doutor que depois dos procedimentos realizados, as pessoas precisam seguir as orientações do médico. A gente sabe que há todo um trabalho feito aí na mesa de cirurgia, mas o pós-operatório, esse respeito às orientações que são repassadas pelo cirurgião, faz toda a diferença no resultado final. Com certeza, Carol. Na verdade, a cirurgia plástica não é só a operação, não é só o ato operatório. A cirurgia plástica em si, toda a cirurgia, é composta do pré-operatório, do intra-operatório e do pós-operatório. Então, a gente já começa a trabalhar todo o tratamento desde antes da cirurgia. Orientação nutricional, a drenagem linfática que pode ser feita antes de uma cirurgia corporal, para se preparar para o intra-operatório, que é a operação propriamente dita, que depende aí sim só do cirurgião. Mas o pós-operatório depende muito mais da paciente do que o próprio cirurgião. Continuar com a orientação nutricional, seguir as orientações e não fazer esforço físico ou atividade física antes do indicado. E depois que passa esse período inicial, que são as primeiras semanas ou os primeiros meses, aí sim, uma cirurgia corporal, por exemplo, tem que voltar a fazer atividade física e continuar uma orientação nutricional adequada, porque senão é muito fácil. Às vezes, engorda tudo o que perdeu de antes da cirurgia. Tá certo. Então, sobre cirurgia plástica, o entrevistado de hoje foi o médico cirurgião plástico, o doutor Ricardo Detoni. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. Obrigado a você, Carol, pela oportunidade e estamos à disposição. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti